Esse exercício, que se você praticar, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Vamos começar com o exercício número 1. O primeiro exercício, eu chamo ele de 4 pontos. Você vai colocar os pélculos na frente, pra sua esquerda, trás e a sua direita. Vai sumir. A Bíblia não sabe, tá? Eu tenho uma pequena surpresa, ó. Você vê que todo mundo é capaz de fazer. Exercício número 2. Você vai começar só a fazer com o meio de pélsico. Frente e trás. Aqui, ó. Parece que eu tô tentando levar o pélsico pra cima, amigo. Isso aí, ó. Qual a Bíblia tá fazendo, ó? Chamando. Isso, chamando. Aí aqui, ó. A gente vai tentando aumentar a velocidade devagarzinho. Deixa a mão um pouco mais assim, amigo. Aí eu tô fazendo com a Bíblia, ó. Ela não sabe e o meu bem tá certo, tá? Ele tem que cortar e fazer um pouquinho mais rápido. Isso. Só a cintura. Aí. Então, ó. Você vai fazendo isso aqui, ó. Se eu fizesse aqui um minutinho, 30 segundos por dia, vai chegar o momento pra fazer isso aqui, ó. Aê! Beleza? Agora o terceiro. Imagina que você tá com um bambolê, só que o seu bambolê vai ser a sua mão. Vou ficar um pouquinho do tempo dela. Você vai encostar na sua mão e vai levar ela pra frente e encostar na outra. Tem que encostar na mão. Tá vendo? Encostou. Olha, na frente. Encostou. Tá vendo que a Mirna não tá movendo o joelho dela e ela não tá movendo o peito. Quando eu faço a primeira vez, tu parece um pouco estranho, né, Mirna? É. Você sente um pouco estranho, esquisito? Mas você tá sentindo as estravanas? Cintura? Será que conseguiu um pouquinho aumentar a sua confiança? Porque eu sinto que se você ficou até aqui, você tem esses desejos. E esse canal aqui só vai fazer diferença pra você se você, como outros inscritos, escreverem comentários pra mim, me pedirem. Everton, você pode fazer isso? Everton, sente falta daquilo. E eu tô aqui pra entregar o conteúdo que você quer. Beleza? Se inscreve aí. Te vejo no próximo vídeo.